Olá amigos do canal cultura roceira bom dia bom dia bom dia pessoal gente eu hoje vou fazer esse vídeo aqui mostrar que a gente nunca deve desistir né e que ainda existe desiste união nesse nesse mundo existe gente que ajuda né que ajuda uns aos outros que é um bom vizinho como vocês sabem vou mostrar pra vocês aqui novamente toda a história né a nossa água que nós temos aqui a gente cria aqui no sítio a gente cria uns peixinhos aqui o nosso consumo próprio mesmo nosso consumo diário no nosso sítio aqui nessa nesse tanque aqui atrás que vocês estão vendo e agora a gente fez um outro tanque maior que eu vou mostrar pra vocês já já ali atrás né tem esse tanque aqui e tem aqui atrás outro tanque e aqui por cima na nossa vou já mostrar também nós tínhamos um canal né que vinha ali da represa como já expliquei pra vocês a gente pegava água por gravidade sem gastar com a bomba porque embaixo também nós temos o rio né como vocês já sabem eu vou contar a história hoje que a coisa da água não normalizou mas melhorou bastante você vai saber porque vem comigo tá nesse essa história de sucesso nessa história de superação nessa história de união dos vizinhos tá bom vem conosco cultura roceira se inscreva deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal ok eu vou explicar de novo a situação conforme eu já mostrei vou mostrar de novo nós temos esse tanques aqui é onde nós criávamos nossos estilates aqui ó e que estão hoje vazios que a água não está mais vindo ali por cima que cai aqui por gravidade são quatro tantos aqui não vou até lá embaixo são 50 metros é um pouco grande né e a gente vocês vêm aí né e aí a gente criava aqui os alevinos até eles ficarem juvenis né que é estreitinho aqui aproveitei esse canal que já passava pelo meu sítio deu arrumada nele a fazer essa criação de lápis então água vem ali do outro canal que eu vou mostrar cair aqui e aí ficava oxigenando aqui vim oxigenava meus tanques e caí no rio ali embaixo né que essa história você já conhece né a água vindo do canal aqui em cima que nós vamos vamos ver agora a gente água vindo esse esse canal aqui ó ela vinha dali tá cheio de mata e tudo só derruba o mato e joga aí dentro ela vem de lá vem lá da barragem lá de cima lá na frente lá tá aqui é um quilômetro de lá vocês vêm lá aquela elevação lá em cima da barragem então ela vem lá por esse canal aqui e aí ela passa aqui na frente do sítio e na frente mesmo que o nosso portão e ela ficava correndo aqui e a pontezinha que a gente passa ali pra cidade e aí ela ficava correndo aqui e entrava aqui na minha aqui tem a comporta aqui abaixo e ela cai ali embaixo onde vocês viram ali naquela pedrinha d'água muito bem então acabou né acabou quatro anos por enquanto eles pararam porque eles estão com medo de soltar a água devido a pouca chuva que teve aqui no nordeste esse ano né já estamos no mês de maio e a chuva não deu pra pegar água no reservatório está só com 15% ali então a gente tem razão de fechar né a gente não tira a razão deles de forma alguma né pessoal que gerencia e a gerencia a água do açude né na empresa aqui tem a casa do meu vizinho que ele tá fazendo ele vai já entrar na história e aqui tem a retroescavadeira do amigo nosso que pediu pra guardar aqui né pessoal perguntando se é minha deus me livre né é não aí custa quase 500 mil reais a vista e um aparelho desse aí é do vizinho que ele fez um serviço pra mim que escavou meu tanque aqui embaixo e pediu pra guardar aí até que ele arranja um novo serviço e levar que o frete é muito caro né guardou aí aqui em frente à casa do do júnior que é o outro vizinho está fazendo aqui bem continuando a história não nós vamos ali onde eu vou mostrar pra vocês que o nosso vizinho exatamente está fazendo a casa gente boa demais o júnior permitiu que a gente pegasse a água ali em cima que ainda tem um pouco né como a a captação dele fica mais abaixo do que a minha ele permitiu que a gente colocasse nossa encanamento nossa captação lá pra poder pegar um pouco de água que ainda tem pronto vamos aqui mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui ainda existe pessoas boas né pessoas que gostam de se ajudar eu vou mostrar pra vocês aqui de onde é que meu vizinho permitiu que a gente puxasse aqui a água né esse terreno aqui a gente negociou com ele também era nosso até o ano passado era nosso a gente negociou com ele estamos muito felizes que ele está fazendo a casa dele aqui maravilhosa e vamos ter um bom vizinho aqui e aí vendo o problema ele permitiu que a gente voltasse a tirar água daqui do da captação dele que antigamente era nosso terreno era nosso né mas aí quando a gente negociou claro ficou pra ele é o dono então ele tem todo direito de se não quiser não deixar que a gente pega água daqui mas ele permitiu graças a deus agradecer a ele aí ao júnior cláudio rotondo júnior gente boa eu vou mostrar pra vocês aqui é um lado que ele está fazendo também foi muito bom mostrar pra vocês aqui nós estamos pegando a água um trabalho enorme ontem eu e o meu amigo louro do jiqui colocar essa tubulação aqui gente tirou de um outro sítio ali do lado outra parte do sítio que a gente tinha lá e como a água não vai mais pra lá trouxe pra cá a tubulação sai bem daqui a gente trabalhou ontem praticamente o dia inteiro pra fazer aqui essa tubulação então vai por aqui ela vem dali como vocês viram sai dali vem por aqui daqui até lá dá uns 60 metros ou mais quase 100 metros até o lago ela vem dali e vai aqui e agora nós vamos até o lago meu lago lá onde ela está caindo então gente mantenha sempre a união com os vizinhos é muito bom né e meu vizinho aqui graças a deus temos um bom relacionamento a gente precisa no outro sempre o outro está disposto a ajudar né aqui está ficando muito bom o açudinho dele que ele está fazendo aqui e aí aí a gente se ajuda ele precisa de mim eu preciso dele e todos nós precisamos uns dos outros né isso que a gente tem que viver tem que ver a vida é assim todos nós precisamos uns dos outros e uma hora você ajuda outra hora você é ajudado isso é bom vamos indo aqui vamos chegar ali no lago aí eu reduzir aqui para esse cano de 50 não é necessário tanta água não quero que ela fique constante como é pouquinho é melhor ela ficar vindo devagarinho e alimentando o lago oxigenando ali do que vir de uma vez e acabar né tem que racionar realmente está vindo bem pouco por isso que ela não chega aqui embaixo no meu sítio porque ela vem bem pouquinho e se dissipa por ali e se acaba por ali mesmo vamos lá ela vem aqui trabalheira grande ontem eu e o amigo do jiqui para colocar esses canos aqui mas eu sei pronto estamos chegando já no lago onde ela está caindo aqui pronto aqui é aqui é a linha d'água aqui cerca de 3 mil litros por hora 24 horas é suficiente para continuar abastecendo o lago aí quando ele chega no nível já está quase no nível e a gente para e aí quando ele baixa de novo quando sol e algum tipo de vazamento que tenha que só no barro aqui não tem aqui não tem manta não tem nem nada só o barro mesmo aqui só na terra esse solo ele é muito bom que ele quase não vaza nada então só evaporação o sol né leva e a infiltração um pouquinho então ali a aguazinha caindo e e é isso né então nossa nosso recado é esse união entre os vizinhos é muito bom quando a gente precisa um do outro sempre o outro está servindo e essa é a mensagem que a gente quer passar nesse vídeo tá bom agradeço a vocês aí que viram o vídeo vou estar sempre mostrando aqui o nosso lago ficou maior né já conheciam que era um laguinho menor praticamente ele dobrou de tamanho aqui eu coloquei meus pirarucuz e umas 200 tilápias para ir reproduzindo alimentando os pirarucuz e as que sobrar a gente a gente frita né e que eu vou colocar uma canoa que eu tenho ali um barquinho a gente ficar na hora de lazer dando uma voltinha de canoa que minha mulher gosta e vai ficar bem gente obrigado tá bom grande abraço aliás bananeiras aliás o rio a gente pode captar a água do rio também pelo motor mas sendo assim na gravidade é melhor que não gaste energia né o jeito que as coisas estão não dá para a gente estar dando dinheiro para a companhia de energia assim a toa não ok e aqui é um outro tanque que eu vou mandar limpar já tá feito aqui ele mede 6 por 40 em breve vou colocar tilápias aqui também 6 por 40 ele tá bastante capim mas só é o capim mesmo que tirou o capim encheu vai ficar ótimo para colocar aqui umas 500 tilápias é só para o nosso consumo mesmo que a gente não queria para vender não só porque a gente tem que estar movimentando o sítio né ter um sítio não movimentar aí é prejuízo e a gente gosta daqui de estar aqui de vez em quando então a gente tem que estar mexendo com alguma coisa né para justificar os gastos né muito bem grande abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser saúde para todo mundo